Do capítulo, a humanidade se encaminha para a esquizofrenia. É urgente haver uma mudança fundamental de mentalidade para que finalmente a humanidade consiga galgar um estado normal de conduta. E o que eu penso de mais importante é a consideração de que não existe diferença psicológica entre o delinquente e o psicopatológico. O primeiro é geralmente colocado em prisões e o segundo nos sanatórios. Posso dizer que a civilização vem se encaminhando ultimamente para a esquizofrenização, através da educação familiar, escolar e até mesmo pela grande sociedade. Exemplo de análise Não sei o que fazer com minha filha, que só pensa em namoros, baladas e compras. A que associa a conduta dela? Uma totão maluquice. É uma consciência fundamental, não só para a senhora, mas para toda a humanidade. Note o leitor que a juventude atual se tornou irresponsável com o seu destino, motivo pelo qual a humanidade se encontra inteiramente desgovernada. Página 61 do livro O Universo dos Espíritos Do Dr. Norberto Kepp Mino em Apri Mino em Perisha Plan님이 Anos com o seu destino, Mino em Per circuito Mino em Per Conservation